E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Crazy Depois de mil anos, tá aqui o Batalha de Construção Fala aí, Aila E aí galerinha, quem fala é a Aila Eu não vou afinar a voz que nem você fez Eu não afino a voz Você afina a voz muito Eu não afino a voz Afina Não, não, vamos fazer assim, ó Galera, a Batalha de Construção vai funcionar da seguinte maneira A gente vai ter... Quantos minutos? Oito ou sete? Ahn... Oito? Eu acho Pode ser, então a gente vai ter oito minutos pra fazer uma construção E tipo, cada vídeo vai ter um tema diferente E quem vai decidir quem ganhou vai ser vocês nos comentários E é claro que ela não vai ganhar, né? Audácio Ô, já percebeu que o cabelo do Marshall Lee parece do Superman? Cara, olha aí Parece mesmo Nossa, igualzinho, velho Muito igual Não, não, vamos fazer assim, então Pra... Pra honrar a intro Ok Pra honrar a intro Vamos fazer um fim, ô, a Fiona Vocês que escolhem aí, ainda vai dar... Verdade Vai dar escolha do... Do player aí, então Ó, Aila, esse lado aqui é meu Do player Hoje eu vou dar uma aula pra Aila Ah, tá Não, esse lado aqui é meu Não, mentira Pode ficar, pode ficar, pode ficar, pode ficar Meu Deus do céu Por isso que eu não gosto de gravar com o Crazy É sempre assim, né? Ó lá, vocês viram, né, galera? Aí depois vocês falam Ai, Crazy, mas cadê o batalha de construção? Eu vou falar aí, ó A Aila fala Por isso que eu não gosto de gravar com o Crazy A culpa é sempre do Crazy Sempre é dele Então vai, Aila Em três Dois Um Tá valendo Tá contando aí o tempo Tá, eu vou demorar Ou o fim ou a Fiona É, eu vou demorar mais tempo pegando os blocos do que construindo Sim, porque eu sei É Eu não sei construir Eu não sei mais pegar bloco pra construir Eu não lembro Eu não lembro a cor dele praticamente, tá ligado? Sim É claro ou é escuro? Vou fazer escuro, mano A roupa dele é clara, né? Eu não posso nem pesquisar como é que ele é A roupa dele é clara, né? Caramba, mano Você não lembra como é que é a roupa dele? Eu não lembro se é azul claro ou escuro Eu não faço ideia Você não lembra como é a cor dele? E a menininha Tá, tá, bora Você também não lembra o que é que você tá falando? Eu não tenho direito de me julgar Claro que eu lembro Tá, galera, como vocês podem ver Eu já demorei um minuto e ainda nem escolhi as cores Pronto Nossa, minha mãe comprou a Alexia Agora ela tá toda feliz Alexia Ó, vamos lá, então Nossa, ele vai ter mó pé grande, mano Dois, três, quatro, cinco, seis Sete Nossa, o fim vai ter muito pé grande aqui no meu E ele vai ter meia na canela, Aylan Mano, não para de chegar a mensagem no meu Discord Tô começando a perder a linha Para de chegar a mensagem no meu Discord Ai, ai, ela caiu Calma aí, calma aí, galera Aê, volta, volta, volta Ok, beleza Mano, meu fim tá parecendo que ele tá andando pelado, véi Ele tá muito feio Eu não manjo fazer, tipo, desenho assim, tá ligado? Eu não manjo fazer nada, na real, mas Então faz pixel art, sei lá, né? Porque pixel art demora muito É Pera, eu não lembro Mano, ele tá muito pernudo, véi Eu queria muito tá vendo essa Só a desgraça ali dos outros Ah, não, ele tá ficando Tira os bagos, tira os bagos Tira os bagos, tira os bagos Tá Tá, Mac, tá, Mac Dá pra ouvir O meu mouse morrendo Não Ainda bem O meu provavelmente deve tá pra ouvir Beleza Bem de longe, mas dá Ah, eu acho que eu contei errado, hein Eu também Eu contei errado, Brasil Eu tenho certeza que eu contei errado Mano, o meu vai ser muito delinquente, cara Porque eu não manjo construir Isso daqui é a praia da Ayla E eu não sei se essa ideia foi minha ou da Ayla Não coloque Foi sua A ideia foi totalmente sua Caramba Eu tomo no Expose de bronca no meio do vídeo Não, a ideia foi sua, ô seu merda Foi A ideia foi totalmente sua E não coloque isso nas minhas postas, sabe Galera, se eu construir mal A culpa é da Ayla, porque Como é que isso funciona? Eu não sou um builder, galera Todo mundo sabe que o Crazy é do PVP Eu não sou o builder Nossa, o Finn tá extremamente de cabeça O meu também É, mas eu não tô nem aí, mano Tá, de cabeça tem oito, mano Mas assim, o Finn do desenho não é tão proporcional, né? Ele é todo delinquente, mano Qual é a cor do olho do Finn? Eu não faço ideia Eu ia dar dica Ah Por que não deu dica? Porque eu não sou tão burra esse ponto Ou sou Ou será que não? Nossa, a boca dele tá parecendo um jab, mano Nossa, ele tá muito bosta, velho O meu Finn, eu acho que ele é o mais sequelado do mundo, mano Meu Deus Falta quanto tempo? Quatro minutos Sério? É sério, meu Finn tá muito idiota Um, dois, três, quatro, cinco Quatro minutos só? Meu Deus, eu não vou conseguir fazer Nada Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Tá, vamos fazer Eu sei que pelo menos é assim, galera Tá, eu sei que pelo menos é assim Eu também não vai dar tempo de eu fazer o meu, provavelmente Ou vai Claro que vai, né? Porque o pai é monstro, né, mano? O pai é do Churus Bag, Churus Bagel Eu nem sei o que significa isso Eu fico falando Nem eu Nossa senhora Meu Finn parece um peixe Meu Finn parece um peixe, velho Como é que isso é possível? Mano, ele tá parecendo um Baiacu, velho O Finn é basicamente o Herobrine agora Mano, o meu Finn tá parecendo um Baiacu, velho Tá, o Finn já é meio retardado Então eu vou deixar ele retardado do jeito que ele é, galera Verdade, né? Se vocês forem reclamar, reclame com o criador do desenho Nossa, ele tá... O meu Finn é um peixe O meu Finn é um peixe O meu Finn é um peixe Não, o meu Finn é um peixe Eu tenho certeza absoluta disso Que o meu Finn é um peixe Cara, eu não faço ideia como é que eu vou fazer isso Eu só sei que o meu Finn é um peixe Não, é sério Ele tá com muita cara de peixe E eu vou deixar ele com cara de peixe Falta quanto tempo? Falta dois Você já percebeu Que a roupa do Finn É basicamente tipo a roupa do Steve O Finn Eu não vou chamar ele de Steve Chamar ele de Steve Eu acho que é uma ofensa pra qualquer um, velho Não tem como gostar do Steve Por que que você odeia o Steve? Porque ele é o maior merda, mano Ele tem cara de ser aqueles moleques que ficam na escola No fundo, sentado, jogando Clash Royale Ei O que? Aí você me afende também Você joga Clash Royale no fundo da sala? Não Nossa senhora Não mais Puta merda O meu Finn tá muito delinquente, cara Pera, deixa eu ver se tá certo Tá, assim eu deixei ele... Com certeza não tá Mas assim, bora Tá, assim eu deixei ele menos delinquente Muito obrigado Cara, tá errado Eu tenho que fazer o... Mano, eu tava esquecendo de fazer o braço Nossa, eu esqueci O que que mais eu posso fazer? Acho que eu não posso fazer mais nada Acho que eu terminei Tem um minuto e eu não vou terminar o meu Acho que só vou acrescentar uns detalhezinhos Ele não tem mais nada pra fazer É só o Finn, sabe? O Finn é... Mano, o meu vai sair tão... Tão fora de forma Tão delinquente e retardado, velho Que eu tô vendo que eu vou sofrer muito... Eu vou fazer ele... Eu vou fazer o negócio do super-men, tá ligado? Tô saindo depois Ai, berda Caramba, som completo inútil O que? O que aconteceu? Porque eu esqueci que ele tem camiseta Ah, vá É, Ayla 4 segundos 3, 2, 1... Acabou, acabou, acabou Acabou Ah, mano Meu Finn tá muito retardado Não, não Deixa eu limpar o meu inventário Calma aí Eu já vou mostrar o seu primeiro Tá deixando limpar o meu inventário também Mano, que Finn retardado Eu não vou ver o seu Eu não vou ver o seu Eu quero ter a reação, tá ligado? Beleza Ó, vou subir aí Ó o Finn da Ayla Ah, Ayla Vai pro inferno Ah, Ayla Ah, ó o olho do Finn, cara Cara Não, não sei Ó, vamos analisar aí Ó, a espada de grama Ó, ela fez bem mais complexo Aí, galera Se eu botasse o olho do Finn Pra ficar normal O chapéu dele ia mesclar com o olho Ia parecer que a cara dele toda era o olho Ah, sim, vamos fazer assim, galera Quem acha que a Ayla ganhou Digita Ayla E quem acha que o Crazy ganhou Digita Crazy Vem aqui, vem aqui Quem acha que a Ayla ganhou Digita E Não, eu quero ver Vem cá, vem cá Eu quero ver Não, aí você vai ganhar Os caras vão flotar Não, vem ver o meu Vem ver o meu Deixa eu ter minha reação Não, vem ver o meu Vem ver o meu 3, 2, 1 Eu vou de costas, ó Tá bonitinho, cara Só que ele tá parecendo que ele Ele conheceu aquele cara lá do Beer Ele tá parecendo um paspalho, mano Ele tá parecendo um paspalho, velho É o Finn Maromba Ele só não malhar a ferna, tá ligado? Aqueles caras que puxam peso Meu Finn tá muito paspalho, mano Meu Finn tá muito paspalho, galera E a magreza dele do corpo É aqueles caras que puxam ferro, sabe? Não deu tempo pra eu fazer a bolsa Ah, pelo menos eu fiz algumas coisas da bolsa A Ayla esqueceu da bolsa Nossa, é verdade Eu esqueci totalmente disso Eu esqueci totalmente Eu sabia que tinha alguma coisa Como a Ayla vai ganhar Sendo que ela esqueceu Que o Finn tem bolsa, galera? Sim, mas você esqueceu O dia de malhação de perna dele, né? É lógico, mano O cara tá com meia na canela Olha isso Vou fazer o símbolo da Nike Depois aqui Eu esqueci outra coisa Que ele tem um short Não uma calça É Meu Deus, né? O seu Finn tá parecendo Daquele episódio lá Que ele tá retardado lá Com o narigão de Pinóquio E vai pro... Lá no mundo lá normal Que ele coloca a coroa do rei gelado Que? Eu vou mostrar na tela Eu vou mostrar na tela Ah, sei, sei Aquele que tá... Olha lá Olha o nariz Ele é assim, ó Meu Deus, véi Naí tá parecendo um ganso, véi Naí tá parecendo um ganso Por que que tá parecendo ele mesmo? Não, não Mas, ó Galera Tá começando aqui O batalha de construção Vocês já viram a merda Que vai ser Então, provavelmente Vocês já viram A bosta Com o que que vai acontecer Nessas batalhas de construção Coisa mais linda do mundo Se você acha que o desenho Da Ayla ganhou Comentem Não, ah não Ayla Se você acha que o desenho Do Crazy ganhou Comentem Crazy Ô, Ayla Pode serrar o vídeo aí Pode serrar, pode serrar Eu só quero dizer Que quero me retirar daqui Sabe? Esse vai ser o último episódio Que a gente vai gravar Sabe? Aí, galera A série mal começou E já acabou, mano A alegria de pobre Dura pouco mesmo Ai, Ayla Encerra aí Você que vai dar o tchau Você vai falar Falou, falou Não, antes de falar Falou Tenho que dizer uma coisa Podem parar De flodar o meu nome Perguntando Cadê a batalha de construção? Tá aqui Não precisa flodar No Discord Daqui um mês eu posto Não faz isso Ay, Ayla Divulga Esse vídeo tem que ser postado Pra ontem Beleza Divulga aí o Discord Do canal WhatsApp Instagram Fala aí tudo Como se encerra o vídeo É, gente Aí tem o Discord Do canal Que vocês Podem flodar O nome do Crazy lá Também tem o WhatsApp Que você pode travar O WhatsApp do Crazy Só você ir aí Na descrição E é só É isso aí família Ela me falou tudo Fala aí Fala falar Siga o Crazy no Instagram Parabéns Yay Yay